Esta terra é como o sol que nasce todos os dias Friando o grande menor e tudo que a terra brilha O sol que laria o monte, também a água da ponte Com a sua luz amiga, potreje no mesmo instante O sol que nasce me ajuda a pensar Que a vida é hoje ou amanhã, nunca chegará Não adianta esperar, tem que buscar Cada passo dado, nunca se está no mesmo lugar O sol que nasce me ajuda a pensar Que a vida é hoje ou amanhã, nunca chegará Não adianta esperar, tem que buscar Cada passo dado, nunca se está no mesmo lugar Sei que o caminho é duro, insegura, caminhada Meu poesia, meu guia nessa longa jornada E pela estrada vejo vários que desistem Não resistem, não existem, pois pelo caminho existem Problemas que persistem, nos fazem desistir Se falaram que viver é fácil, quiseram te iludir A vida é dura, insegura também Porém, se entregar não fará de você Alguém convém, que a luta aqui não lhe trará vitória Mas manter-se vivo nessa arena já é motivo de glória Não quero ser história, escrevo uma história Através das trajetórias, derrotas, vitórias Memórias de tempos difíceis, que se Deus quiser não voltarão É hora do sol nascer e trazer renovação Escuridão nunca será, eterno entenda Que errar é necessário, é rir com errar prenda Que viver é mais que existir, que ver não é sentir Que escutar não é ouvir, que querer não é poder É ir atrás daquilo que quer, disposto a chorar Sorrir, cair, levantar e se manter de pé com fé Passo a passo sem fraquejar Pois a vida é hoje ou amanhã, nunca chegará O sol que nasce me ajuda a pensar Que a vida é hoje ou amanhã, nunca chegará Não adianta esperar, tem que buscar Cada passo dado, nunca se está no mesmo lugar O sol que nasce me ajuda a pensar Que a vida é hoje ou amanhã, nunca chegará E não adianta esperar, tem que buscar Cada passo dado, nunca se está no mesmo lugar Quero viver o hoje e morrer só amanhã Mas ter aproveitado o calor intenso dessa manhã Quero que poucos chorem pelo fato da minha ausência Pois já fiz muita gente chorar na minha presença A vida é intensa, ninguém sabe, suspensa, recompensa Quando se olha para o céu impressionado e pensa Deus existe sim, uma força maior existe sim E que o mundo não se consiste apenas em mim, enfim Tenho sonhos ideais para um futuro próximo Não perderei tempo cultivando ósseo Jamais serei capaz de mudar meu destino parado Destino tá aí pra ser aceito ou pra ser mudado A cada passo dado, já não estou no mesmo lugar Não me preocupe em chegar e sim onde vou pisar E observa a estrada para que aprenda o caminho E sozinho pela estrada da vida eu caminho A procura da razão, pelo motivo no qual Viver não seria em vão e teria um sentido no qual Buscaria inspiração para a canção na qual Seja agradável ouvido e te traga bem espiritual No qual eu acredito e me faz pensar Caminhar só é bom quando se sabe onde se quer chegar O sol que nasce me ajuda a pensar Que a vida é hoje ou amanhã nunca chegará Não adianta esperar, tem que buscar Cada passo dado nunca se está no mesmo lugar O sol que nasce me ajuda a pensar Que a vida é hoje ou amanhã nunca chegará E não adianta esperar, tem que buscar Cada passo dado nunca se está no mesmo lugar E não adianta esperar, tem que buscar Que a vida é hoje ou amanhã nunca chegará E não adianta esperar, tem que buscar E não adianta esperar, tem que buscar E não adianta esperar, tem que buscar E não adianta esperar, tem que buscar